Salve, salve rapaziadinha, tá começando mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, sou o mesmo passarinho do corte, rapaziada, quem é inscrito no canal, deixa seu like, quem não é inscrito, inscreva-se já, essa semana aí vai ter vários vídeos novos, toda sexta-feira é vídeo novo, toda sexta-feira vai ter vídeo novo, relembrando hein rapaziada, tá ligado? Mas toda semana, e hoje rapaziada, vou trazer um vídeo pra vocês de como fazer uma pigmentação, mas aí, primeiro, qual o tinto de fazer uma pigmentação? Rapaziada, fica ligado, que eu vou tirar essa dúvida agora, roda a vinheta Rapaziada, a tinta que vocês vão usar se chama Beguin, Beguin, foca aí ó, B-I-G-E-N Beguin rapaziada, eu recomendo vocês usar ó, a 2.0, que eu usei a 2.1, o cliente, ficou muito preto, muito artificial, tá ligado rapaziada? Essa Beguin, você vai encontrar em qualquer cosmético, em qualquer farmácia por aí, tá ligado? Ela vai tá numa faixa de 13 a 15 reais, não passa de 15 reais, é de 13 a 15 reais mesmo Então rapaziada, você que quer ver o vídeo aí, aplicando o cliente, vou deixar o link aqui embaixo Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, se puder compartilha, tamo junto Forte abraço rapaziada, fui! Tá ligando o piquenique, de filhada puta e buceta e de brinde-se feliz Difícil quem recusar, no fim da striptease, é triste